Fala, meus queridos! Hoje eu vou mostrar pra vocês top 7 dicas de como evitar feedbacks negativos em suas vendas, galera. Então segura aí que depois da vinheta eu vou falar tudo isso pra vocês. Bora lá! Fala, meus queridos! Como vocês estão? Tudo bem? Então, galera, pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Dadan e seja muito bem-vindo ao canal Dadan Digital. Nesse canal eu mostro pra vocês como vocês podem trabalhar aí da sua casa e trabalhar de forma online. Assim como eu trabalho somente online e vivo somente da internet hoje. E hoje eu quero mostrar pra vocês como evitar feedbacks negativos nas suas vendas, galera. Sim, esse é um dos maiores medos aí, como vocês podem ver aí, vários feedbacks negativos, né? Nós sempre estamos tentando agradar o nosso cliente. Sempre estamos tentando realmente ter bons feedbacks, porque nós sabemos que feedbacks negativos, como os que eu mostrei aí pra vocês, eles realmente afastam alguns clientes. Eles vão afastar alguns prováveis e possíveis clientes que possam vir até nós. E isso é um grande problema. Então, hoje, eu separei aqui sete dicas, tá? E eu tenho mais uma dica bônus que eu vou deixar lá pro final pra vocês, de como vocês podem fazer pra evitar esses feedbacks negativos aí, tá certo, galera? Então, sem mais enrolação, vamos lá pra primeira dica. Evite vender produtos ruins. Quando você vende produto ruim, um produto de baixa qualidade, o cliente não vai gostar. E a probabilidade de receber um feedback negativo disso é gigante. Se você comprar algum produto ruim, realmente, tente resolver com o seu fornecedor, tente verificar o que possa ser feito. Talvez ele devolver uma parte do dinheiro, você enviar o produto de volta. Eu já fiz isso, já aconteceu, como eu já falei em vídeos anteriores, de comprar um produto e ele chegar aqui pra mim um produto extremamente horrível, horrível, e eu não tive coragem de vender isso pro meu cliente. Então, essa é uma dica muito boa mesmo. Não passe para o cliente aquilo que você comprou de ruim. Assuma esse risco, assuma essa despesa, se for o caso, mas não passe isso pro seu cliente, tá certo? Dica número dois agora, galera. Evite vender produtos frágeis. Eu posso falar pra vocês que eu tomei isso como experiência própria. Por quê? O que que aconteceu? Eu, quando eu comecei, eu tentei, eu tive uma estratégia de realmente trabalhar com produtos de baixo valor agregado pra aumentar a minha quantidade de feedbacks. Eu queria aumentar, assim, eu queria feedback, feedback, feedback. Eu queria só, pensei em 100% em feedback, realmente pensando um pouco no lucro também. Inicialmente, eu baixei um pouquinho o valor do lucro, mas eu queria ter lucro e vender. Então, eu trabalhei com um produto que, inclusive, é um produto que eu falar no vídeo seguinte, tá? Que em comemoração aos mil inscritos aqui do canal, muito obrigado, galera. E eu quero falar assim pra vocês, foi um produto que me deu muito lucro, mas, em contrapartida, ele me deu muito trabalho, me rendeu alguns feedbacks negativos, alguns que foram difíceis de reverter, tá? Então, evite esse tipo de produto, tá? Evite trabalhar com produtos que possam ser danificados no transporte até o seu cliente. Antes de falar pra vocês o número três aí, eu quero deixar um recadinho aqui pra vocês. Não esqueçam também, que eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição, tá? É o link do meu e-book que eu lancei semana passada. É o e-book que te ensina, assim, dar algumas dicas de como importar da China, tá certo? Ou como importar produto mesmo. É um e-book com bastante assunto, um assunto bem bacana, bem abrangente. E também, eu vou ter lá algumas aulas bônus pra vocês. Além de também fornecer vários fornecedores pra você já começar a trabalhar aí com o seu negócio online aí do Brasil, tá bom, galera? Então, não esqueça o primeiro link na descrição aí, dá aquela forcinha aí pro Dadan, tá certo? Então, bora lá pra dica número três. Fale com seus clientes pra não deixar feedbacks negativos. Então, galera, como vocês podem ver na telinha aí, ó, eu uso um sistema, tá bom? Se você não tem aquela, não tem tempo de ficar enviando feedback pra todos os clientes, que realmente isso é uma coisa muito preciosa pra nós, o tempo, né? É o nosso bem mais precioso. Então, você faz o seguinte, faça assim como eu, compre aqui um software. Eu vou deixar aqui no link, o segundo link na descrição é o que eu uso, que é o 3D Seller. Com o link da minha da descrição aqui, você tem 15% de desconto e já ajuda bastante aí você, tá certo? Esse software, ele, quando alguém faz uma compra e quando eu despacho um produto, eu já deixo lá automaticamente pra ele enviar um template, como vocês podem ver aqui, ó, já envio uma mensagem e essa pessoa, ela recebe a mensagem e nessa mensagem lá eu explico, falo pra ela, pra ela não enviar um feedback negativo, se receber um produto danificado ou se der algum problema com frete, com transporte, qualquer coisa que der, pra ela entrar em contato comigo antes dela deixar um feedback negativo ou neutro pra mim, que eu vou fazer o meu máximo pra poder realmente resolver o problema dela. Então, galera, não esqueça, eu tô deixando aqui no segundo link, tá, que é o do 3D Seller, mas pode ser um outro aí se você encontrar um outro. O bom do 3D Seller é que ele tem aí várias outras funcionalidades que podem te ajudar muito, tá certo? Então, a dica número 4, poste seus itens o mais rápido possível, galera. Bom, partindo do pressuposto que um dos maiores medos das pessoas quando estão realmente comprando um produto nosso, que eles têm medo se vão receber ou não. Eles sempre vão ficar desconfiados, independente da quantidade de feedback, independente de muitas coisas, muitas pessoas vão ficar com medo. E isso é uma coisa que realmente elas fazem e evitam elas realmente comprarem de nós, tá? Quando você tem algum feedback lá, que a pessoa coloca, como esse daí, por exemplo, que eu mostrei pra vocês, ah, chegou atrasado, o produto chegou muito atrasado, com muito tempo, temos que lembrar que as pessoas quando compram elas querem o produto pra ontem. Então, sempre poste o mais rápido possível. Se você promete ali que vai postar no dia seguinte, poste no dia seguinte. Se você promete que vai postar no mesmo dia, poste no mesmo dia. E, principalmente, se você trabalha com dropshipping, tá? Sempre mantenha lá o cliente informado de quando for a postagem. Faça sempre uma boa aí, um costumar serviço que eu vou falar mais adiante aí, tá certo? Então, galera, agora vamos pra dica número 5. Deixa um like aí pra mim, um likezão lindão aí. Não esquece aí, se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. E não esquece de ativar o sininho pra ficar sempre por dentro aí dos videojões aí, das novidades que eu vou trazendo aqui do eBay e de todos os outros marketplaces, tá certo? Então, galera, viu? Assim como eu pedi pra vocês aí o feedback, eu pedi o feedback de vocês, vocês devem fazer isso também com os seus clientes. Quando você pede, como eu pedi aqui pra vocês os feedbacks, vocês vão me dar o feedback, eu confio em vocês aí que estão me assistindo, e o YouTube vai enganjar, vai enviar esse vídeo pra mais pessoas, porque sabe que o pessoal tá gostando disso. E a mesma coisa acontece quando você faz isso para os seus clientes. Muitas vezes o cliente esquece mesmo de dar um feedback, sei lá, ele tá tão atolado de coisa pra fazer no dia a dia dele, porque ele recebe produto, gostou do produto, amou o produto, mas ele esquece de dar o feedback. Então, lembre ele, lembre ele que ele tem que dar o feedback pra você. Mande um e-mail, deixa um scriptzinho ali, manda um e-mail pra ele, e fale pra ele, use o 3D Cera lá, que eu mostrei pra vocês já, que eu deixei aqui na descrição pra vocês, use um outro sistema de automação de mensagens, e quando a pessoa compra, quando ela, por exemplo assim, quando você despacha produtos, você deixa agendado lá pra depois de três dias, após o despacho, você mandar uma mensagem pra ela aí, ou de acordo com o tempo que vai demorar pra chegar, mandando uma mensagem pra ela falando pra deixar um feedback sobre o produto, sobre o seu serviço, o que você pode melhorar, e se ele pode deixar esse feedback pra você aí, tá certo? E realmente isso funciona. Após eu começar a usar esses tipos de sistemas, automação, pedindo feedback pro pessoal, falando que realmente eu não gostava de ficar pedindo. Então, o que que eu fiz? Eu automatizei pra realmente o meu sistema mandar direto uma mensagem, criei um script, e pronto. Isso aumentou muito meus feedbacks, eles aumentaram demais, tá certo? Galera, antes de eu ir pra dica número 6, eu quero deixar aqui um pequeno brief sobre feedbacks pra vocês. Eu, no início, eu era o louco do feedback. Meu Deus, se eu ganhasse um feedback negativo, eu ficava doido. E o meu primeiro feedback negativo foi quando eu recebi eu recebi 49 feedbacks, e eu recebi 50, daí minha estrelinha mudou, e logo em seguida eu recebi um negativo e foi pra 49. Eu fiquei doido, fiquei bravo, assim, eu quero meu feedback 100%, sempre em 100%, mas não é assim que funciona, tá bom? A gente tem que ter na cabeça que feedbacks, eventualmente, negativos, vão vir. Independente do que você faça, isso são só pessoas que querem comprar o seu produto pra realmente dar um feedback negativo. Scammers, pessoas com má intenções, isso vai sempre ter, e nós temos que nos acostumar com isso, porque independente do tempo que a gente trabalhar, a vida inteira vai ter essas pessoas passando pelo nosso caminho. Mas simplesmente as ignore, faça isso. Eu, quando eu recebo, eu vejo que são pessoas assim, que só tomam má intenção, coloco na blacklist lá, ela não pode mais comprar, e não tem o que fazer, tá bom? Mas não fique chateado quando receber feedback negativo, tá certo? Então vamos lá agora pra dica número 6. Preste o melhor serviço pré e pós venda. Tá certo? Pessoal, temos que lembrar assim, sempre vai ter situações, coisas que possam acontecer, que o cliente vai ficar meio assim, meio chateado, meio... Até o que mais acontece comigo aqui é dar um post, ela entregar o produto com atraso, que eles aqui prometem a entrega em 3 dias, mas tem cliente meu que recebe com 2 semanas. Mas o que que acontece? Eu não tenho esse controle por ser standard a maioria das postagens, tá? A maioria é mais de grande valor mesmo, mas manda tudo com tracking, não é? Mas o que que pode acontecer assim, ó? Eu sempre mantenho um cliente informado, falo com ele, mando um e-mail falando que devido ao acontecimento global, eles estão entregando com um pouco de atraso, se ele não receber em no máximo 5 dias pra entrar em contato, que eu vou dar uma solução pra ele. Então sempre mantenha o seu cliente informado do que possa estar acontecendo. A mesma coisa quando você faz dropshipping. Por exemplo, quando eu faço dropshipping, eu sempre mantenho meu cliente informado de tudo o que tá acontecendo. Como eu não tenho tantos produtos dropshipping, eu tenho em torno de 50 produtos, eu consigo ter um controle um pouco melhor. Quando um cliente compra de mim, e quando, por exemplo, eu sei que o produto foi despachado lá, eu já mando o tracking number pra ele. Quando mudo o tracking number, se caso aconteça de mudar o tracking number, eu informo ele. Se acontece algum atraso, eu informo ele. Eu não espero o cliente vir até mim perguntar para informar ele. Você tem que se antecipar ao cliente, se antecipar ao cliente de perguntar. Então galera, agora a dica número 7 pra vocês. Insira corretamente o tracking number dos produtos. Sim galera, tem muita gente que coloca só um tracking number fake, mas esquece que os nossos clientes, eles são muito bem informados. Muitos clientes vão pegar aquele tracking number e vão colocar lá onde você quer, na Kayan ou no Correios no Brasil, e vão verificar que aquele tracking number não existe. Então evite fazer isso. Evite colocar um tracking number que não existe, que não possa ser rastreado pelo seu cliente. Eles desconfiam. E se eles verem que o tracking é fake, eles vão te deixar um feedback negativo. Pode ser que eles cancelem a compra, pode ser que eles cancelem lá com o Ebay, com qualquer outro marketplace. E como você colocou algo fake, pode ser até que você tenha que devolver o dinheiro pro cliente e você ainda perca o seu produto. Então evite trabalhar com fake, com tracking number fake, com coisas fakes aí que podem se prejudicar, tá certo? Então galera, agora eu vou dar a dica bônus pra vocês, mas antes de deixar a dica bônus pra vocês, vou lembrar novamente pra vocês, não esquece de conferir o meu e-book lá, dar essa força pro Dadão, fiz ele com muito carinho pra vocês aí e quero que vocês também vivam online. Eu não vou descansar enquanto vocês não conseguirem viver online assim como eu, galera, tá certo? Então não esquece também de deixar um joinha se você gostou desse vídeo aqui, se inscrever no canal e ativa o sininho aí, assim você sempre vai ser notificado quando eu lançar novos vídeos, tá certo? Então bora lá pra dica bônus agora pra vocês, que é um bônus mesmo, que esse é um dos melhores. Pode ter certeza, vamos lá. Dica oito bônus, vamos supor assim, aprenda como remover feedbacks negativos. Então galera, tem muita gente que não sabe, mas quando você recebe um feedback negativo, tem como você revertê-lo, né, de acordo com o que você vai fazer. Eu vou falar mais sobre isso em um outro vídeo, tá certo? Vou mostrar pra vocês certinho como remover feedbacks negativos. Então galera, é isso que eu queria falar pra vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Se você tem alguma dica a mais aí pra deixar pra galera, deixa aqui nos comentários, ajude aí todo mundo a evitar feedbacks negativos, certo? E não esquenta aí quando você receber um feedback negativo e não poder, não ter como tirar. Relaxa, a vida aí vai ficar muito melhor aí durante o período nas vendas aí, tá certo? Então galera, é isso aí, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho